E no vídeo de hoje a gente vai ver aí quais são as obrigações daquelas empresas que já estão inativas Porque é importante lembrar que mesmo as empresas estando inativas, elas tem sim algumas obrigações Quer saber um pouquinho mais? Então acompanha o vídeo de hoje, já vai deixando seu gostei Clique no botão inscrever-se mesmo sem ver o vídeo e dá uma mãozinha aí pra mim né Não! Posso sim, eu te ajudo, você me ajuda Você não quer saber quais são as obrigações, então me ajuda Ai mas como ele enrola Quer rir meu amigo? Tem que fazer rir Bom pessoal, é considerado inativa qualquer e toda pessoa jurídica que não tem atividade Isso aí é bastante óbvio Então não pode ter atividade operacional e não operacional Nem atividade patrimonial ou financeira Ou de capitais E eu digo durante todo, repito, todo o ano calendário Bem dizer, tem que tá paradona mesmo hein Ou seja, mesmo que a empresa não ganhe dinheiro Que ela não tenha realmente nenhum faturamento A empresa só é considerada realmente inativa quando ela não tem nenhuma movimentação financeira e patrimonial Mas mesmo nessas situações tem algumas obrigações que a empresa tem que fazer diante do fisco Diante do estado aí né Então vou trazê-las aí pra você Vamos começar falando do Simples Nacional Que de simples meu amigo, você sabe que não tem nada né Até quando você tá inativo, ele vem encher o saco Bom pessoal, são pouquíssimas as empresas inativas pelo regime de tributação do Simples Nacional Isso porque as empresas que estão nesse regime são obrigadas a recolher taxas anuais e devem ser regularizadas aí por um contador Já para as obrigações acessórias que não geram cobrança As empresas devem apresentar a Cefip Que pode ser entregue sem movimento no começo do ano calendário sem movimento Existe também a Defis Que deve ser entregue até o dia 31 de março Do ano calendário subsequente E tem a RAIS né Que é a relação anual de informações sociais Mas é importante dizer, é importante lembrar que estamos falando da RAIS negativa Comprovando que essa empresa não teve empregada durante o ano base que você está informando E o prazo é até o último dia útil de março E tem algumas empresas também que tem que mostrar aí a DCTF negativa Essas obrigações acessórias aí são muito importantes para aquelas empresas inativas que estão dentro do regime do Simples Nacional Apesar de serem poucas, tem que sim fazer essas obrigações Chato pra caramba né, mas tem que fazer É o Estado te obrigando a fazer coisas que não vão levar você a lugar nenhum Agora se a sua empresa inativa estiver no lucro real ou lucro presumido A entrega da DCTF web negativa é obrigatória também Você achou que ia escapar né E a RAIS e a Cefip, será que muda alguma coisa? É lógico que não, tem que fazer do mesmo jeito que eu expliquei lá no Simples Nacional RAIS negativa até o fim de março e a Cefip no começo do ano calendário Tá Léo, e o que acontece se você não entregar esse monte de burocracia aí? O que acontece se você não entregar esse monte de obrigação acessória? Vai ficar de boa? É claro que não né De acordo com a Receita Federal, ter um CNPJ inapto tem diversos efeitos negativos para o contribuinte Como por exemplo, não poder participar de novas empresas A possibilidade de baixa de ofício da inscrição A invalidade da utilização da inscrição para fins cadastrais A nulidade de documentos fiscais A responsabilização dos sócios pelos débitos em cobrança E claro né, se você não fizer nada disso Tá sujeito a multa com muitos juros aí Então o ideal é procurar e ter um bom contador aí Pra poder resolver esse monte de coisa pra você evitar problemas com o leão E tenho dito, mesmo que você tenha uma empresa inativa É assim que funciona O ideal é dar baixa logo nela aí e se livrar desse problema Essa é só a minha opinião né Bom pessoal, vou ficando por aqui Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários Aqui neste canal eu vou falar aí sobre vários assuntos Não é só sobre contabilidade não Então aqui é bem livre Não vem mexer o saco Economia, política e muito mais Também aqui nesse canal E muito obrigado as pessoas que realmente gostam desse canal Me apoia, assiste Muito obrigado mesmo Vocês me ajudam Quanto aos haters Escreve o que você quiser Não vou nem me dar o trabalho de responder Deixa o dislike à vontade aí Faça o que você bem entender Vou ficando por aqui como eu já disse E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo